Olá pessoal do YouTube, o meu nome é Marcela Muniz, seja muito bem-vindos aqui no nosso canal Hoje vamos fazer mais uma slime Pra matar a saudade de slime, eu já vou logo fazer uma slime clássica Que é com cola branca e ativador que sempre dá certo Essa slime não tem como vocês falarem que não dá certo Porque eu vou fazer todo o passo a passo e mostrar pra vocês Eu vou colocar cola branca, isso mesmo gente, coloca cola branca Tem algumas marcas que não funcionam, essa marca aqui, ai, funciona Tá? Então eu vou colocar uma quantidade boa de cola branca Não precisa colocar isso tudo Ó, está aqui, acho que vou até barbear, gente Vamos ver se ainda tem alguma coisa, porque ela é bem antiga Ela tá bem mole O que eu vou colocar? Coloquei tudo que tinha, gente Pode ser qualquer tipo de barbear, se vocês quiserem É porque fica bem fluffy Ó, misturando bem Vou colocar também o tênis pé É porque faz muito tempo que eu não coloco ele Faz muito tempo que eu não faço slime com o tênis pé Então eu vou colocar, né? Eita, aqui tá com vento? Tá Tudo bom E por que ele não tá saindo? Ah, agora ele tá saindo Tá, eu coloquei uma quantidade Misturar bem Parece que o tênis pé dá uma ativada, tá vendo? Ó, já fica bem mais grossinho Olha isso Parece muito que ele ativa Porque, ó Eu fico pensando que vai dar o ponto Será que o tênis pé ativa, gente? Eu nunca fiz esse ativador Mas eu já ouvi falar Que tem gente que ativa com o tênis pé Mas acho que também é um gasto enorme Porque eu teria que colocar o tênis pé inteiro, né, gente? Mas, ó Mexe bem Agora, eu não sei se eu deixo ela branca Vou colocar uma camiseta Eu acho que eu vou colocar só um glitter Mas antes de eu colocar Já se inscreve no canal E já deixa o like Ó, eu tenho esse pote aqui Eu acho que eu vou colocar Parece azul mesmo Vou colocar um azul Nossa Quase que eu coloquei aqui dentro sem encaixar Olha isso O tanto que eu coloquei Vai ficar muito linda Ó Tá bem mais fofinha agora Mas vai me bem fluffy mesmo Agora eu acho que eu já vou ativar ela O meu ativador É o que eu faço sempre pra vocês Eu já mostrei a receita várias vezes Que é a água boricada com bicarbonato de sódio Porque por mim Eu acho que é o melhor ativador E não dá problema em ninguém Gente, não dá alergia, não dá nada Eu acho que esse é o melhor ativador Que existe para fazer slime Gente, esse slime vai ficar bem grande Por conta do Da espuma de barbear E agora eu tenho Eita Meu Deus Mas olha Tá pegando até o ponto Aí normalmente eu coloco um pouquinho na minha mão Posso fazer Pra não grudar E mão na massa Bora lá Tem que pegar e mexer bem Gente Tem que amassar bem Pra não ficar gostei E ó Ainda tá cheia de teia Olha isso Ela tá com bastante teia Tem que mexer bem Mas a slime tá perfeita Mexe Bem pra sair todas as teias Já tá até saindo já Gente, ficou espetacular Essa slime ficou perfeita Tá, sério Ficou muito, muito, muito Muito boa Olha isso Como não Como dá errado esse slime? Não tem, gente Essa receita não tem como dar errado Porque sério Tá super certo mesmo Ó Ó Gente Fico muito, muito, muito boa Estou apaixonada nessa slime E façam essa receita na casa de vocês Aqui ó Dá muito Certo Muita coisa Gente Olha como ficou Uhul Quase que eu faço Uma bolha gigante Quase, gente Por pouco eu não faço Uma bolha muito grande Porque essa slime ficou espetacular Olha isso Está esticando muito Está muito fofa Muito macia mesmo Gente Estou apaixonada nessa receita Ó Será que eu consigo fazer um flick? Que é assim ó Ó Ó Um, dois Um, dois Gente Muito, muito, muito Muito macia Muito fluffy Muito boa Se vocês gostaram dessa receita Gente Essa é uma receita clássica Que não tem como dar errado Com ninguém Sério Não tem como você falar Que deu errado essa receitinha Você tem que colocar um pouquinho de ativador E mexer no muito Porque vai dar certo Estou muito apaixonada Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe o like Se inscreve aí E um beijo E tchau